Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre o zagueiro Dedé, porque o cruzeiro não recebeu uma intimação, né, da perícia do zagueiro. Ele não acompanhou essa perícia médica do Dedé e o juiz determinou uma remarcação. O Dedé fez a perícia, né, porque era um exame pra comprovar sua capacidade laboral, né, a capacidade laboral do zagueiro pra ele voltar a jogar, né, num processo na Justiça do Trabalho, que foi realizado na última sexta-feira, foi anulado em função da falta de intimação ao Clube Celeste. Ou seja, ele fez o exame, não tinha ninguém do cruzeiro lá pra comprovar, né, então vai ter que fazer novamente, né, só porque não intimaram o cruzeiro, né. Os caras vacilam muito, né, mano, é muito amadorismo, né, mano, até na própria Justiça Brasileira, né, muito vacilo, cara. Mas faz parte, né, bom que vai dando tempo aí pra gente, né, pra gente fazer de novo. Mas quem der a tapar mesmo é o Dedé, o Dedé a tapar, velho, o Dedé fez o exame semana passada e vai ter que fazer de novo. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre a perícia médica determinada em juízo pra comprovar a capacidade laboral do Dedé no processo movido contra o cruzeiro, que será remarcada. O agendamento inicial foi feito para a última sexta-feira, mas o clube não foi notificado e, portanto, não compareceu e pediu a remarcação da perícia, anulando aquela realizada no fim da última semana. Requerimentos acatados pelo juiz Fábio Gonzaga de Carvalho na manhã desta quarta-feira foi. Tendo em vista que a reclamada não foi intimada da data de realização da perícia, inviabilizando o acompanhamento da consulta médica pelos seus assistentes técnicos, torna-se em feito a diligência médica realizada no dia 23 de 4 de 2021. E em manifestação efetuada na última segunda-feira, o cruzeiro alega ter sido informado sobre a realização da perícia na última sexta-feira, de forma surpreendente por meio da mídia. Sem ter sido notificado, o clube considera que a validade da perícia realizada sem a presença das partes tornaria o processo nulo. A informação sobre a remarcação da perícia foi divulgada pela rádio Tatiaia e confirmada pelo GE. E na decisão desta quarta-feira ainda não ficou definida a data da nova perícia, e o juiz determinou a intimação das partes sobre a nulidade do exame da última sexta e solicitou que o novo procedimento seja comunicado com, no mínimo, 10 dias de antecedência. Dedé move aí uma ação contra o cruzeiro, cobrando 35 milhões de reais na justiça e não entra em campo desde outubro de 2019, quando ele lesionou o joelho no jogo contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Ele passou por cirurgia fora do Clube Celeste e está em fase final de recuperação, já se julgando apto a atuar novamente. E, galera, em fevereiro o Dedé conseguiu uma liminar para rescindir o seu contrato com o cruzeiro e no mês seguinte o Clube Celeste teve acatado um mandado de segurança contra a decisão judicial sob a alegação de que o jogador estava em gozo de benefício previdenciário e com o contrato de trabalho suspenso em razão da incapacidade laborativa. E, diante disso, o juiz solicitou a realização da perícia para comprovar o estado clínico do atleta. E, em meados de fevereiro, o Dedé obteve, por meio de uma liminar, a rescisão do contrato de trabalho com o cruzeiro ficando livre para acertar com outro clube. Ele acionou a raposa na justiça do trabalho, alegando que está com 10 meses de salário em atraso referente ao fraudulento contrato de cessão de uso de imagem de 300 mil reais por mês, além de 6 meses sem receber salários fixos na carteira, que estão aí na casa dos 450 mil reais por mês, e mais 4 meses sem receber o depósito de FGTS. Entretanto, posteriormente, o cruzeiro conseguiu reverter a decisão no processo movido pelo Dedé e a defesa do jogador ainda pede 3,750 milhões por danos morais. Para isso, cita reclamações e declarações do ex-dirigente do clube, Wagner Prejistar, para comprovar que ela só possui o condão de jogar a torcida do clube contra o atleta. E o valor total da causa é de 35 milhões de reais. O Dedé passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no começo do ano passado, após tentar o tratamento convencional desde outubro de 2019, e o procedimento e a recuperação foram feitos de forma particular fora da toca da raposa. E desde então, o jogador não atuou mais pelo cruzeiro, né? E nessa parte que eles pedem os danos morais, mano, né? Ah, o cara jogou a torcida contra o zagueiro. Não sei, cara. Eu acho que a gente já está mais é contra ele, né? Contra o Wagner, né? Do que contra o Dedé. Não foi aquela declaração lá que melou os problemas com o Dedé e o cruzeiro. Eu acho que isso aí começou na época do Rogério Senne. Começou naquele rebaixamento. Assim que melou tudo. Começou agora, nesse processo contra o clube, né? Agora já era. Agora não adianta, mano. Vim falar de torcida contra o jogador, até porque ele vem incentivando essa prática, ele vem incentivando a torcida a ficar pá com ele, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada em consideração e tomara que o cruzeiro consiga reverter, né? Consiga uma vitória nesse processo, porque 35 milhões é muita grana, né? E a gente vai ser apertado demais, né, galera? Igual eu estava falando para vocês, né? Que no ano passado o cruzeiro ainda teve um gasto, se eu não me engano, foi 150 ou 250 milhões de reais, que eu já me esqueci, que eu falei ontem mesmo sobre esse número e eu já me esqueci hoje. Mas, olha, para você ver, 150 ou 250 milhões de reais com futebol. E você viu o cruzeiro contratar algum jogador de impacto no ano passado? Não vimos. E por que que é 250, 150 milhões? Porque vem jogador igual o Dedé, para sair o cara cobra 35 milhões. Vem um jogador igual o Fred, para sair, cobra 80. Um Thiago Neves cobra 20. Aí não dá, mano. Aí o clube rebenta. Para sair o cruzeiro perdeu todos os direitos e ainda teve que pagar para o cara ir embora, né? Então, é duro, né? É duro demais, é o futebol brasileiro, mas é assim. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho